Tudo bom, lindeusas da minha vida? Olha só, sabe aquela pele judiada de anos? Você está assim? Hum, eu sei bem como é que é. É uma luta constante, não é? Pra ter uma pele aí, ó, digamos que eu estou na coluna do meio, né? Tentando, né amiga? Né amigo? Porque a gente sempre está tentando. Mas vale muito a pena mesmo. Temos que voltar um pouquinho, né? Na época aí da vovó, porque não são só os grandes produtos, produtos caríssimos, né? Que claro, tem grandes produtos, tem produtos bons mesmo no mercado. Mas as receitinhas da vovó também funcionam mesmo. E a receita de hoje vai te ajudar e muito. Você tem rugas, manchas, poros abertos? Tem como eu te ajudar sem plásticas, sem agulhas. Olha que gostoso! Mas antes, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Quando se inscrever, ative o sininho para que o YouTube te mande todos os meus vídeos. Assim, com certeza, você será bem mais feliz. Só que o YouTube só te manda se você estiver inscrito. Se não se inscreveu e não ativou o sininho, o YouTube não te mandará os meus vídeos. Então fique atento a isso, ok? A receita é muito fácil mesmo. Vamos usar ingredientes potentíssimos que ajudam na elasticidade da sua pele, na hidratação, na regeneração. Enfim, salva a sua pele. Você vai pegar aí, ó, uma clara de um ovo. Vai pôr num recipiente de vidro, né? Porque ele não acumula bactérias, fungos, né? É bem legal mesmo. Eu prefiro do que os de plástico para pele. Eu prefiro que seja o de vidro. Então você coloca uma clara de ovo aí. Você vai pegar... Você tem maisena em casa? Amido de milho? Você vai pegar, pode ser da marca que você tiver em casa, você vai pôr uma colher de sopa. Lembrando que a gente não envelhece só o rosto. Mas eu recebo muito pedido de ajuda. Filó, as minhas mãos envelheceram demais. Eu trabalho no sol. Não tem como não envelhecer as mãos. Eu tenho manchas nas mãos também. Tenho muitas rugas nas mãos. Então lembrando que essa receita não é só para o rosto, mas sim para as mãos também. Colocou aqui, ó, uma colher do amido de milho de maisena, você vai misturar, certo? E aí nós vamos usar aqui... Hoje eu estou toda arteira. Estou derrubando até. Olha só, nós vamos misturar bem, mas bem mesmo. Vamos fazer uma pastinha. E vamos colocar aqui um óleo vegetal. Sabe qual óleo que eu gosto muito, mas muito mesmo? Eu gosto do óleo de semente de uva. Se você tiver em casa, esse prensado a frio, ó, que é como um azeite extra virgem, que esse daqui a gente pode beber, aquele de farmácia, não. Aquele de farmácia, que a gente compra também em loja de cosméticos, assim, a gente não pode ingerir, não pode beber. Mas esse daqui, como é um azeite, né, um óleo de oliva prensado a frio, a gente pode também beber. Mas você pode usar o óleo de semente de uva desse, né, para essa receita, ou aquele que vende pequenininho, que vende em farmácias e lojas de cosméticos também, tá? Você pode usar qualquer um dos dois. Óleo de semente de uva. Tem que ser óleo de semente de uva para essa receita, que é bacana. Ai, Filó, mas eu não tenho óleo de semente de uva. Pode ser óleo de rícino, óleo de coco, azeite extra virgem também. Mas para essa receita aqui, essa mistura, eu amo o óleo de semente de uva, certo? Que você consegue resultados incríveis. Ele é um anti-envelhecedor potentíssimo. Você vai colocar aqui, ó, uma colher de sopa deste óleo de semente de uva. Deixa eu medir aqui, ó. E nós vamos colocar nessa mistura. Você vai lavar o seu rosto à noite e as suas mãos também. Olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei. Você vai lavar bem o seu rosto à noite. Secar com uma toalhinha. Vai lavar as mãos, ó. Deixa eu misturar aqui. Que você vai ver que receita maravilhosa, potentíssima mesmo, certo? Misturei bem. Olha como que ficou. Olha isso. Deixa eu fazer assim, ó. Tá parecendo até uma gelatina. Vocês não têm noção de como vai melhorar a elasticidade da sua pele. Terá uma pele maravilhosa mesmo. Deixa eu fazer aqui na minha mão. Pra vocês verem. Você vai pegar uma quantidade assim, ó. Bacana com as suas mãos mesmo. Você vai passar fazendo movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea também. E assim hidratando a sua pele e regenerando-a. Olha só que bacana. Passou assim no seu rosto. Passou assim nas suas mãos. Você aguarde por uma hora. Senta lá. Vai assistir sua novelinha, né? O que você vai ler um livro. Vai passar aí de um vídeo para o outro no canal. Aí nos meus... Os meus vídeos. Porque tem de pele, cabelo, emagrecimento. Enfim, são muitos vídeos. Mais de mil vídeos aí pra você. Espere uma hora. Lavou. Depois de uma hora você vai lavar. Vai secar. E vai passar essa pomadinha. O Bepantol. Aqui eu tenho o similar do Bepantol. Aqui eu tenho a Bepantris. Por que é similar, filó? Porque é mais baratinho, né? Vocês sabem como que é. Enfim, a gente tenta economizar sempre, né? A minha está bem amassadinha porque eu uso demais. Passou o Bepantol para dormir. Você não tem noção de como ficará a sua pele no outro dia. E aí você vai repetir essa receita sete dias seguidos, né? São sete noites porque você vai fazer essa receita à noite. Depois você vem aqui e me conte como que está a sua pele. Pele de bebê, de divar por aí. Gostou da receita? Então já deixa um gostei. Já se inscreve no canal. Já ative o sininho para receber todos os vídeos. As minhas redes sociais estão Coisas de Filó Oficial. Já vai lá no Instagram agora e escreva lá Coisas de Filó Oficial. E já começa a seguir porque a gente se diverte também muito no Instagram. Na minha página no Facebook está Coisas de Filó. E você está perdendo se você não está me seguindo em todas as minhas redes sociais. Porque eu faço tudo com muito amor e carinho para você. Deixe aqui nos comentários também de qual estado, país você é, cidade. Porque eu quero muito, muito te conhecer melhor. E não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo. Conte aqui nos comentários também se você conhece alguém que está com muito problema de ruga, né? De mancha, de poros abertos e que se interessa aí pelas receitinhas da época da vovó. Então mande para essa pessoa e dispara aí nos seus grupos de WhatsApp que ela irá te agradecer. Um cheiro da filó. Esqueci de dizer que eu amo vocês demais da conta. Vice, bye!